Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casa da Lili e hoje trago um vídeo bem bacana, bem informativo pra você. Tenho certeza que você pode estar passando por essa situação que eu estou passando também, gente. Vou falar hoje sobre a etapa de monetização aqui do canal Casa da Lili. Olha que bênção, né? Olha que vitória. Graças a Deus estou conseguindo alcançar essa meta. Não sei como é que fazia, não tinha nem a mínima noção de como fazia isso. Então, resolvi gravar essa etapa pra vocês, gente. Então, assim como é novidade pra mim, pode ser que você esteja passando por isso aí. Então, se você está gostando já do conteúdo de hoje, deixa aquele like, se inscreva no canal, acione aí as notificações pra quando eu postar aqui, gente, o restante desse conteúdo, né? Porque são mais de uma etapa. Ali no YouTube apareceu três etapas, né? Então, eu estou fazendo aqui a primeira parte desse vídeo. Assim que o YouTube liberar as outras etapas, aí eu vou atualizando aqui o canal e vou colocando aí pra vocês. E desde já eu falo pra vocês que não desista do canal de vocês, que uma hora você vai conseguir, gente. Não é fácil, não. Mas, é persistência, né? O YouTube você tem que ter persistência, gente. Então, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, pode compartilhar aí com seus amigos. E vem comigo aqui e vamos vendo o que que deu este vídeo de hoje. Simbora! E olha só isso, galera! Consegui cumprir aqui, ó, todas as minhas metas. Olha que beleza! Esse aqui é de inscritos, né? Esse aqui é o quê? É verificação das etapas. Tá tudo ok. Essa daqui que tava capengando, mais difícil. E agora eu já passei das 4 mil horas. 4 mil e 8 horas. Olha que beleza! E aqui, o ativo do YouTube hoje é quanto? Cadê, cadê, cadê? Tá meio escuro, mas dá pra ver. Hoje é 12 de 5 de 2022. Mas, na verdade, as horas você cumpriu já faz dois dias. Atualizou hoje, né? É. Olha aí, que bênção, gente. O canal vai fazer um ano e eu consegui completar na reta, hein? Porque falta poucos dias. Olha aí, gente. Que maravilha, olha. Que bênção. Obrigada aí a todos vocês. Agora, olha o que apareceu pra mim aqui, ó. Inscrever-se. Olha aí, que bênção. Agora eu vou mandar esse e-mail pra eles, né? Pro... Pra eu conseguir a monetização. Pra eles mandarem um retorno aí pra mim, ó. Eu já bati as metas que o YouTube propôs. Agora, falta essa etapa aí, ó. Olha que bênção. Olha só, galera. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Inscrever-se. Bora lá. Olha o que apareceu. Vou clicar de coisa aqui, ó. Monetização do canal. Uau! Primeira etapa. Segunda etapa. Bora lá. Iniciar. Tem que ler esses termos aí. Eu não tô doida, né? E não concordar, não? Tanto tempo esperando. E agora... É ficar... Concluída a primeira etapa. Aí, a primeira etapa concluída. Vai pra segunda. Inscrever-se no Google AdSense. Claro. Bora lá. Se inscrever no Google. Você será reedicionado ao Google AdSense para concluir esta etapa. Então, bora lá. Sim, já tenho conta. Eu já tenho. Isso. Olha, gente. Eu não sei... Não sei fazer aqui. Eu tô seguindo só as instruções aqui. E meu marido tá me ajudando um pouquinho, né? É aqui, né? Esse aí é o e-mail. Isso. É o e-mail criado, né? Do canal. Isso. E aí, ó. Meu nome... Lilian Oliveira. Sou eu. Seu site... O quê? Aproveite melhor o Google AdSense. Sim, quero receber ajuda, sugestões. Claro. Toda ajuda é bem-vinda, né, gente? O que é o e-mail? País... Brasil. E aí, leia e aceite os termos. Já aceitei. Olha, pessoal. Fui lá buscar o e-mail e é esse aí que já tá aí mesmo, ó. Que já tá... Só que ele não tá... Ele tá transparente, né? Ele não tá preto, mas... Não dá permissão de colocar o outro que eu fui lá buscar. Então, é esse mesmo. Então, bora. Cliquei aí. Criar conta. Vamos ver o que acontece. Informações do cliente. Ai, meu Deus. Sou cliente agora, olha. Agora eu sou cliente do YouTube. Aí, pessoal. Preenchi lá. Coloquei meus dados, meu endereço. Aí, eles me reedicionaram pra essa primeira página. Pra mesma página, né? Da segunda etapa. Que eu concluí a primeira. Agora eu fiquei na segunda. E agora eu tenho que aguardar, ó. Escreva-se no AdSense. Que a sua conta no Google AdSense está sendo criada ou vinculada. O processo de aprovação e associação pode levar vários dias. Então, no caso, eu tenho que aguardar mesmo. Aí, quando eles me deram o retorno, aí vai pra essa terceira etapa. Aqui, o análise do canal, né? Aí o YouTube vai analisar o meu canal. O YouTube analisará o seu canal para verificar a conformidade com as políticas de monetização do YouTube. Geralmente, enviamos a decisão por e-mail até um mês. Então, galera, tem que esperar mesmo. Depois que você completar as duas etapas anteriores, a terceira começará automaticamente. Ai, espero que dê tudo certo, gente. Então, pessoal, essa foi a primeira etapa aqui do vídeo, né? E aí eu resolvi gravar pra vocês porque eu também fiquei curiosa de como era, né? Porque eu não sabia, né? Não tinha nem noção. Agora eu vou aguardar a resposta dele. Conforme as respostas irão chegando, eu vou soltando mais vídeos pra vocês. E aguarde aí os próximos vídeos, hein? Bora ver o que vai acontecer aqui. Eu espero que dê tudo certo. Vai dar, já deu. Beijão. Tchau, tchau.